I just wanna feel your love Diretamente é Restante love fight DJ GM I just wanna feel your love I just wanna feel your love 2022 eu vou mostrar quem manda E dá o fim com a papa Eu vou tirar de giro a tal da Zemiru Na cara dos picô Eles ficam aflitos Tipo paparazzo pousadão no tio Comenta na quebrada que eu sou tormento Pousa no eletro, no meu torpedão A machada Tiger, nós troca no tempo Não tô pensando lento Tô sempre a milhão Já pisei no barro, mas hoje eu piso no Nike Ando de Mercedes, mas eu já andei de bike Isso quando eu tinha uma bike Isso não é filme, nem uma série É nossa realidade Já pisei no barro, mas hoje eu piso no Nike Ando de Mercedes, mas eu já andei de bike Isso quando eu tinha uma bike Isso não é filme, nem uma série É nossa realidade O sonho custa caro Desiste, custa o sonho Bater minha fé em Deus Nunca fui pelo homem Fui concluir os planos Voltei muito pesado Caramelo é o banco Da minha PM Tem os que fala mal, mas eu nem sei quem é Tem os que fala bem, mas sei que mal me quer Eu juro 12 bola, conforta meu pé Eu tô surfando onda, mas quebrei maré Já quebrei maré Já pisei no barro, mas hoje eu piso no Nike Ando de BM, mas eu já andei de bike Isso quando eu tinha uma bike Isso não é filme, nem uma série É nossa realidade Já pisei no barro, mas hoje eu piso no Nike Ando de BM, mas eu já andei de bike Isso quando eu tinha uma bike Isso não é filme, nem uma série É nossa realidade O sonho custa caro, o pico se incomoda Pijeitando as cordas Pra gente maloca, tá com 12 mola e adobo É que... Jacaré da França na polo replete Gastei na Lacoste, mas que na Farfetch Negócio de Gucci Gosto de andar break E as bandida curte E nós se divertem Final de semana na favela é jet Macha nas boneca e macha nas hornete Enquanto eles falando, assim adianta Aprende na vida que cê gole, que cê planta Peneira a amizade, vê com quem tu anda Se eu vivo a falsidade, me traga a mudança Já pisei no barro, mas hoje eu piso no Nike Ando de Mercedes, mas eu já andei de bike Isso quando eu tinha uma bike Não é filme, nem uma série É nossa realidade Já pisei num barro, mas hoje eu piso no Nike Ando de Mercedes, mas eu já andei de bike Isso quando eu tinha uma bike Não é filme, nem é série É nossa realidade O sonho custa caro Desiste, custa o sonho Mantendo a fé em Deus Nunca fui pelo homem Fui concluir uns planos Voltei muito pesado Caramelo é o banco Da minha PM Meu Deus dobb500 Eu só conheço Eu só conheço Eu só conheço Yeah With you With you